O programa Marília Mais, nesta nova fase, hoje dia 12 de setembro, um dia muito especial, porque nós passamos a fazer o nosso programa ao vivo aqui no Canal 4. E eu quero agradecer a você, telespectador, que nos acompanhava todas as sextas-feiras, a partir das 21h30, nosso novo horário nosso aqui na TV é quinta-feira, 21h15. E eu quero contar com a sua audiência todas as semanas aqui no programa. Bom, hoje o programa está incrível, por ser o programa de estreia, a gente escolheu um tema muito interessante, nós vamos falar sobre câncer, nós vamos ter aqui a visita do Dr. Rodrigo Rafu, que vai conversar com a gente sobre essa doença que tantos temem, e vamos desmistificar muitas coisas relacionadas a ela também, você não pode perder. Mas para a gente começar o programa, eu estou aqui com o Fábio Luiz Grando, que representa a Smart Fit aqui em Marília. Fábio, grande prazer receber você aqui. Sempre gravamos, né? E agora você ao vivo aqui, um espaço novo para a gente aqui no Canal 4. Eu que agradeço, Laerte. Obrigado por ter chamado a fazer o primeiro programa ao vivo aqui. É uma honra. Para a nossa marca Smart Fit. Vamos lá. Quando a gente fala em doença, a gente fala em saúde, né? E falar em saúde é obrigatoriamente necessário se falar em exercício físico, aquela situação da gente não poder ter o sedentarismo dentro da nossa rotina. E a Smart Fit, ela chegou em Marília com um conceito novo. Ela trouxe para Marília tudo o que existe de tecnologia no mundo, quando o assunto é academia, né Fábio? Hoje a Smart Fit, ela veio aqui para padronizar o Fit de alto padrão. Então, o que a Smart, ela prega hoje? Ela tenta trazer o pessoal que não frequenta uma academia. Porque assim, Laerte, hoje para você vir com um aluno que já frequenta é fácil. Hoje a Smart, ela veio com o quê? Com aquele aluno que tem vergonha, aquele aluno que está mais gordinho, aquele aluno que é bem sedentário e ele quer fazer uma academia, porém, às vezes ele tem um pouco de receio de entrar. Então, outro detalhe. Tem muitas pessoas que acabam tendo vergonha de ir para a academia. Ah, mas eu estou fora de forma. Ah, e acaba não indo. Isso é uma juntação, né Fábio? Porque assim, a pessoa perde a oportunidade de melhorar o padrão de vida dela. É, hoje o que acontece muito com os alunos, eu sempre brinco com meus alunos, eu falo assim, você passar da catraca da academia é um obstáculo. Como eu falei no começo, o aluno que é mais gordinho, o aluno que é bem sedentário, às vezes um aluno que é um pouquinho mais idoso, ele pensa assim, fala, ah Fábio, a academia é só para quem é forte, só para quem é magro. Não, a academia hoje é para todo mundo. Hoje a gente começa uma iniciação de academia com 14 anos e vai até... E eu tenho acompanhado, o bacana é que quando a gente vai gravar na academia, no ambiente da academia, a gente sempre observa o aumento do número de alunos de terceira idade, né? O pessoal, porque assim, o bacana também da gente falar é que, ah, mas a grande academia não tem um cuidado, não é personalizado, é um negócio... Não, a Smart Fit ela vem com um programa diferenciado, os professores estão preparados, inclusive o seu treino, ele vai ser preparado individualmente, ou seja, existe sim a personalização do atendimento, né? Sim, Lert, hoje o que acontece muito com as academias, eles falam assim, ah, hoje quando chega uma rede grande, quando chega uma Smart Fit, eles falam, a Smart não oferece professor, pelo contrário, hoje a gente trabalha com mais ou menos uma média de 10 a 11 professores, eu falo uma média porque a gente sempre deixa um stand-by, caso um professor precisar faltar por doença, então a gente sempre tem 10 professores auxiliando, em vários horários da academia, horário de pico da academia a gente trabalha com 4 professores e eles vão auxiliar sempre o aluno do que ele precisa, ah, eu preciso perder peso, eu preciso um condicionamento, esse dia chegou um aluno que ele ia fazer a prova da polícia, então a gente condiciona o aluno conforme ele quer. Sensacional, Fábio. E aí, todas as semanas a gente continua trazendo as matérias, a gente vai continuar gravando na Smart Fit, inclusive eu vou estar também na Smart Fit, melhorando o meu condicionamento físico, o Fábio garantiu para mim que vai me deixar esbelto, eu também vou ficar fit, então a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui no programa Marília Mais, quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui participar desse primeiro programa ao vivo e a parceria da Smart Fit é muito importante para o Marília Mais, porque a gente, acima de tudo, está levando a informação para o nosso telespectador, proporcionando que ele tenha realmente uma vida muito mais saudável. Eu que agradeço, Laerte, vou te esperar na academia, logo, logo vamos iniciar as nossas atividades, quero ver você... E o Magrão vai gravar tudo, vai trazer tudo aqui para o ar. Vai, vai gravar tudo, eu quero ver o Laerte esbelto. Vamos lá então, desafio feito e aceito, né? O desafio quando você passa para mim, eu também já fiz para você, nós vamos fazer juntos. Então tá jóia, brigadão, Fábio. Bom pessoal, agora nós vamos conhecer o produto que está chegando para a Marília, é um lançamento nacional, parceria fechada com o programa Marília Mais. Nós vamos agora estar diretamente de São Paulo recebendo um áudio de explicação desse produto chamado Bioforces. Você vai saber do que se trata, aqui no programa todas as semanas a gente vai estar trazendo informação para você sobre o produto. Ele é um produto inovador e que vai solucionar o problema quando o assunto é limpeza. Só que a limpeza é diferente, a limpeza é seco. Vamos lá, o Leandro Capucho, que é o diretor da Smart Fit, não, o diretor aqui da Bioforces, vai trazer para a gente mais informações sobre esse produto inovador e que vai revolucionar o Brasil. Vamos ouvir aí e assistir. Laerte, Bioforces é um produto muito interessante, porque com pouquíssimo produto você consegue fazer a limpeza do carro todo. Para você ter uma ideia, a lavagem de um carro com água consome cerca de 300 litros de água. Bioforces, óbvio que vai depender do nível de sujidade, do tamanho do carro, da prática do aplicador, mas varia aí entre 70 e 100 ml de produto. Para dar um, para o telespectador, para a gente poder dar um exemplo, eu estou falando aqui com um copo, esse copo americano de água, com um copo desse de produto a gente consegue fazer a lavagem inteirinha do seu carro, por fora e por dentro. Então, só comparando, um copo americano de produto contra 300 litros de água. Vale a pena, não vale? O que vocês acham? Uma outra característica muito interessante dos produtos da linha Bioforces é que pela matéria-prima que a gente usa na sua composição, na superfície onde é limpa com o nosso produto, fica um resíduo de material e esse resíduo anula o efeito da energia estática. Ou seja, os grânulos de poeira que estão no ar, eles não são atraídos para a superfície. A consequência disso, o carro limpo com Bioforces, ele fica mais tempo limpo do que o lavado com água. Essa mesma característica é o que faz nas aeronaves limpas com Bioforces de economizar em combustível, porque esse efeito contrário à energia estática faz com que o ar tenha um atrito menor com a superfície da aeronave. Então, isso você ganha mais eficiência aeronáutica. O mais interessante de tudo é que é um produto totalmente nacional, produzido com matérias-primas nacionais por brasileiros. É uma tecnologia brasileira a serviço dos brasileiros. Em casa, você usa Bioforces para fazer a limpeza de vidros, espelhos, aço inox, mármores, madeiras, móveis, etc. Ele limpa muito bem a tela do seu televisor de LCD, a tela do seu celular, seu óculos, sua cozinha. Pela propriedade atóxica, você faz a limpeza da sua geladeira sem risco para os alimentos. Você pode limpar a sua coifa sem se preocupar em tirar os alimentos da cozinha, porque Bioforces é atóxico, completamente atóxico. Não faz mal para o meio ambiente nem para as pessoas. Você pode limpar a sujeira do seu cachorro, você pode limpar os brinquedos do seu filho. Bioforces é mais que um produto, viu, Laerte? Bioforces é uma maneira, um conceito novo de se fazer limpeza, de se entregar um mundo brilhante. Tanto que a gente brinca, o nosso slogan é redescobrindo o brilho. Você vai fazer limpeza de uma maneira ecológica, sem agredir o meio ambiente, sem agredir as pessoas que utilizam e vai ter um resultado impressionante. Então, Bioforces é muito mais que um produto. Bioforces é um conceito, é um estilo de vida novo. Bom, Bioforces, como você viu aí, parece milagre, né? Parece milagre, mas não é. Tecnologia a seu favor. Mandar um abraço ao Leandro que está nos assistindo em São Paulo. E a Bioforces agora também, Marília, você pode adquirir através do loja.bioforce.com.br, através do e-commerce, ou então o telefone que está aparecendo na sua tela aí, através do WhatsApp, é o 9715-1009. Um produto inovador e você vai se surpreender com o preço, tá? O produto com, são 100 ml, ou melhor, 200 ml, você vai pagar apenas R$ 25,00. É isso mesmo, R$ 25,00. Na lavagem do carro, como o Leandro explicou, ao invés de você utilizar 300 litros de água, você vai utilizar ali 200 ml de produto. Incrível, e sem contar que você vai estar ajudando a natureza, porque é um produto totalmente biodegradável, tem o selo verde. Então, a partir de hoje no programa, você vai estar acompanhando aí Bioforces junto com a gente, tá? Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Rafu. Nós vamos entrar agora no tema principal do programa de hoje. Nós vamos falar sobre câncer. E quando a gente fala de câncer, quem teve alguém na família cometido pela doença, ou acompanhou algum familiar, algum amigo, ou até mesmo um colega de trabalho, sabe o quanto é doloroso você enfrentar o câncer. E aí vem aquele mito de que quando diagnosticado, é o fim, certidão de óbito. Mas não é isso, é isso que nós vamos mostrar hoje para você no programa. Dr. Rodrigo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela presença e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Laerte. Boa noite aos telespectadores do Marília Mais. É uma satisfação estar aqui novamente para a gente poder conversar. Doutor, ainda existe essa questão de quando diagnosticado, entender que acabou tudo naquele momento. E aí o médico profissional que atende esse paciente, acaba tendo também que fazer uma parte psicológica, trabalhar isso com o paciente para fortalecê-lo, para enfrentar a doença? Pois bem, como você logo disse no começo do programa, quando eu me formei, existia um conceito um pouco diferente disso. Em virtude, há 15 anos, quando eu me formei na Faculdade de Medicina em Catanduva, depois fiz residência aqui em Marília, e iniciei a vida profissional como cirurgião aqui, como cirurgião geral e cirurgião oncológica. E o tema câncer sempre foi muito debatido de uma forma muito fúnebre. E em virtude dos estudos, em virtude da evolução de mecanismos diagnósticos, das condições que a população pôde chegar aos diagnósticos, isso veio a trazer melhora da sobrevida e chances enormes de cura, em virtude do rápido tratamento e da melhor resposta às cirurgias, à quimioterapia, à radioterapia e outros processos inovadores no tratamento do câncer. Hoje, com certeza, o resultado dos tratamentos, se a gente for pegar estatística, ele estatisticamente demonstra um grande número de curas, inclusive, né, doutor? Sim, né, existe câncer em todas as faixas etárias, desde crianças até jovens até idosos. Cada um deles tem um tratamento individualizado, um se inicia com cirurgia, depois com radioterapia, com quimioterapia. O importante de tudo é o acesso das pessoas, do paciente, ao rápido diagnóstico, ao olhar técnico do médico, para que esse tratamento se inicie e promova o rápido combate ao tumor. E é os possíveis metástases, fazendo com que o paciente tenha uma sobrevida melhor. Hoje, nós temos muitos e muitos casos de cânceres que são diagnosticados precocemente, são tratados de forma minimamente invasiva, sem necessidade de tratamentos que a gente chama de adjuvantes, como quimioterapia ou radioterapia. Então, antigamente, se existia aquela situação de o câncer veio, ele veio de uma forma vassaladora, para poder mutilar, para poder causar o fim da pessoa. Isso não é verdade. Existem muitos pacientes que se beneficiam com o tratamento do câncer, de forma que o mesmo fica curado. E nós vamos trazer, inclusive, um exemplo, né? Que vai ilustrar tudo isso. Nós vamos trazer a história do João Ramos. Daqui a pouquinho você vai conhecer no segundo bloco. Eu preciso ir para um rápido intervalo. E antes de ir para o intervalo, eu quero convidar você, que está assistindo Marília Mais ao vivo agora. Nós temos aqui brindes incríveis que nós ganhamos aí para sortear para vocês. Mandar um grande abraço para o seu José, para toda a família lá da Maci Joalheiros, da Maci Presentes. Você pode ligar para o 3454-4000, para participar do sorteio. E você também pode entrar em contato com a gente no 3454-4000, para fazer a sua pergunta, a sua dúvida com relação ao câncer. O Dr. Rodrigo está aqui conosco. Provavelmente nós não vamos conseguir estar respondendo tudo durante o programa, até porque a gente tem que evoluir com a pauta, né, doutor? Mas o doutor, depois, ele vai estar respondendo a todos os questionamentos, a todas as dúvidas, para levar informação para você. Porque diante de uma doença dessa gravidade, é importante muita informação e não desinformação, né, doutor? Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com Marília Mais especial de estreia com o Dr. Rodrigo Rafu e o tema câncer. Como eu faço todas as semanas, chegou a hora de recomendar para você a melhor opção de Marília para o pãozinho quente, para a cervejinha gelada. Eu estou no mercado Altos do Palmital. Até hoje aqui, só eu falei, mas hoje não. Hoje eu entimei o Ernesto, porque ele é corresponsável. Ele vai dividir a responsabilidade comigo. Porque eu falo para você que pãozinho quente toda hora é no Altos do Palmital e a cerveja gelada é no Altos do Palmital, viu, Ernesto? Com certeza, é aqui mesmo. Pode cair para a drenta, que aqui você vai encontrar a cervejinha bem gelada e o pãozinho quente a toda hora. E tem um detalhe. Você que mora em outras regiões, não está aqui na Zona Norte, porque o mercado Altos do Palmital está situado aqui, na Singismundo, Nunes Oliveira. Acesso aqui para o Moradas, acesso aqui para o Terra Nova. Muito bem localizado. Então, eu estou lá na Zona Sul. Eu quero a cerveja mais gelada de Marília. Rodovia do Contorno, saída para o Nikkei. Entrou na Singismundo, já vai ver aqui do lado esquerdo o mercado Altos do Palmital. E para não falar para você que a gente só faz blá, blá, blá... Eu vou pegar aqui... Pode pegar? Então, eu vou pegar e vamos ver aqui o nível da cerveja. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nessa cerveja. Magrão, está aprovada, Magrão? Sensacional, né? Ah, mas se o cara for como eu, que gosta da original, será que tem uma original aqui também nesse padrão? Olha ela aqui, gente, esperando você. Não perca mais tempo. Pensou em cerveja gelada? Pensou num churrasco bacana, com uma bebida de qualidade? Pensou no pãozinho quente toda hora? Corre aqui para a Singismundo Nunes de Oliveira, porque só aqui você encontra o mercado Altos do Palmital. convida a galera para vir conhecer, né? Pode vir de segunda a domingo, de segunda a sábado, das 7h às 21h e domingo, das 7h30 às 14h. Pode vir que você vai encontrar o melhor atendimento de Marília. Está fazendo um churrasquinho no domingo, deu uma hora da tarde, acabou a cerveja. Não se preocupe. Corre para cá, porque aqui você tem a cerveja mais gelada de Marília. Vem para cá! Vem para cá, porque aqui você vai encontrar o melhor atendimento de Marília. Vem para cá, porque aqui você vai encontrar o melhor atendimento de Marília. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto